E nesse universo de maternidade no circo, o que até não pode faltar? Uma madeira? Então estamos a caminho do nosso circo pra lavar a lona. E antes que você reclama desse tom da minha voz, vem comigo conhecer o desafio que eu aceitei participar pelo pai dos meus bebezinhos doçuras. Então vem comigo. Aproveitando já que nós estamos com a temperatura sensação 45 graus, e paramos para nos deliciar com um pedaço de melancia. Em 3, 2, 1, estamos no circo. Agora o papai vai armar a rede. Para ele ver o cinto do mato, eu escutei. Como você pode ver, até a minha filha está fazendo contagem regressiva com o som do mato. Eu não posso perder tempo, então vou me organizar para colocar o cinto. Esse aqui parece ser bem pesado, parece não. Ele é bem pesado comparado a esse. Será que esse mais leve é mais seguro que esse? E meu esposo, como mais experiente que eu, disse que esse não é uma boa ideia, é muito pesado. Então vou colocar esse mais leve e vamos ver se eu vou conseguir me adaptar a ele. Eles me disseram, como eu não tenho costume, esse cinto pode descer muito. Então vou ter que me adaptar conforme o tempo for passando. Preparada? Preparada. Preparada? Vamos colocar, passar a corda por aqui agora para ele, esse mosquitão. Dá uma volta assim. Ah, tá. Aí eu prendo aqui, né? Bom dia. A primeira vez vai começar a pôr na água. O caminhão tem um chato. E a gente vai, porque a gente vai revezando, entendeu? Tão quente que está essa lona aqui. Ainda bem que eu vim com brusas de frio, né? Para proteger do sol. Mal comecei, já vi que tem muitos desafios pela frente. Ai, ai. O meu desafio agora é conseguir colocar o celular no tripé. Sem desistir. Vamos lá. Isso, meu amor. Molha minhas pés. Obrigada, obrigada. Ai, meu Deus. Bom, não sei se bem, não. Já vejo que o maior desafio é conseguir ficar em pé. Vamos, amor. Estão vendo uma sujeirinha ali. Esfrega ali. Ai, que coisa chata, amor. Está descendo muito esse cinto. Você consegue ver? Ali tem uma mancha. Primeiro eu preciso me segurar. Socorro. Estou trocando de nó porque já está bem largo. E estou bem distante do meu esposo. Você quer que eu jogue aqui? Ai, desculpa. Não queria te machucar, amor. Outro tombo, não. Me segura, amor. Estou fraca. Aqui está muito quente. Aqui está bom? Ai, eu vou cair. Eu não sei onde é que eu estava com a minha cabeça em aceitar fazer esse desafio. Agora... Ai, você quer ajuda? Eu posso te ajudar. Quer? Está tudo bem. Ah, estou vendo ali. Vamos trocar. Agora eu posso esfregar um pouco. Assim está bom? Já estou indo, meus filhos. A mamãe já está indo. Acalma aí. Agora eu preciso só descer dessa luna. Ai, aqui é muito alto. Como eu não tinha percebido isso quando eu subi? Ai, como está quente. Você pode me ajudar? Você vai me segurar, certo? Me segura. Não me deixe cair. Como eu faço? Assim? Posso confiar? Estou descendo. Minha última vez. Tchau. Oi, filha. A mamãe conseguiu. Nós conseguimos. Porque o negócio está no parangoleto e parangolada. Minha filha, como é que você está? Você está bem? Você comportou com a vovó Maria? Sim? Eu juro que estou querendo falar bonito, mas o negócio aqui, eu sou mineira, tá? Então vocês vão ter que aguentar um tiquinho aí das coisas que eu falar. Eu sou uma brasileira de Minas Gerais. Esse é meu filho, Miguel Grock. Vem cá, filha, deixa eu uma mãe te mostrar. Essa aqui, gente, é a minha filha, Liz Grock. Os dois nasceram no circo. São a segunda geração do nosso circo. Né, meus garotos? E se você chegou até aqui no vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se você gostou, já se inscreve se ainda não for inscrita. Compartilha esse meu vlog com outras mães, com outras mulheres. E rumo a 5 mil inscritos no canal de Maternidade Divertida no Circo. Ah, tá certo. Isso, muito bom. Olha aí, fica na foto. Eita, papereira. Oh, 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 inari, 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 ei. Oh, oh, oh. Parece que o meu filho encontrou algo interessante. Bailarina. Contorcionista. Agora que eu estou cuidando das crianças, meu esposo e meu sogro continuaram com o desafio de lavar a luna. São exatamente 2 horas da tarde, horário de Brasília. O sol está muito quente. Em 3, 2, 1, estamos pressentindo que vai chover por aqui. A natureza está agitada. Não sei se já contaram para vocês, mas nós, circenses, gostamos muito da toda época que estamos de férias. E não gostamos muito quando ela vem com o vento. A gente tem muito medo. Porque sempre acontece isso, né? Os temporais, no qual cai círculos, rasam círculos. Em 3, 2, 1, olha só quem apareceu por aqui. A chuva. Em 3, 2, 1, ele chegou também. Vamos sair para comer alguma coisa? Vai, Miquel, deixa eu ver essa flexibilidade. Uau, meu filho. E agora que eu dei a ideia de almoçar, vamos ver os dentinhos do nosso bebezinho que está crescendo. Já tem dois. Deixa eu ver. Dois aqui. Você consegue ver isso? Mas é maravilhosa. A gente está aprendendo a falar mamãe. A gente está aprendendo a falar mamãe. Eu gostei de ver você no celular. É, mamãe, e você? Nós estamos organizando, lavando a lona, né? Para a gente fazer uma temporada em outro lugar, em outro local. Então, eu espero que vocês estejam acompanhando aí a minha jornada, né? De maternidade divertida pelo circo. Acho que eu vou colocar o nome do meu canal assim, maternidade divertida pelo circo. Só que é longo, né? Por isso que eu deixei Cintia Grock por enquanto. Papai. Isso, papai. Isso, devagarzinho para ir na boquinha. Assim, ó. Ó. Está vendo? Toma. Toma, aguinha. Viu? Coça devagarzinho e coloca na boca. Ó, Miguel. Está tudo na arruina. Está vendo? É aguinha. Isso é só água da natureza. Água da chuva. Deixa a chuva. Pode beber? Essa água da chuva pode beber. Olha. É, também pode beber. O incrível da maternidade é que eu descobri que eu posso ensinar tudo o que eu aprendi na minha infância para os meus filhos. E está sendo um momento muito incrível. E se você consegue ouvir esse som? Estão vindo? Preste mais atenção. Epa, equilíbrio, filha. Está indo muito bem. Pela idade deles eu acredito que eles estão indo muito bem. Repare a interação deles com a natureza. Ele está me mostrando algo. Agora está mexendo em um monte de grama. Vamos ver. Testando seus limites. Tem liberdade para ela se redescobrir. Agora ela está tentando se equilibrar. Pode parecer estranho essa conexão que eles têm com o meio ambiente. Com todo o ambiente. Você está vendo isso? Cada detalhe. Cada sorriso. Cada comunicação. E a minha filha Liz Grock com 3 anos de idade representando a Cisnei Branco. Deixo um tchau para vocês. E o vlog chegou ao final. Não esquece de se inscrever e compartilhar o meu vídeo com outras mães.